E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, mais uma análise de prova aqui, né? Essa daqui é Sebrasp, tá? Eu, particularmente, gosto muito da prova do Sebrasp, porque eu acho muito melhor você analisar a verdadeira e a falta do que você ficar pensando entre cinco alternativas, né? Mas ela é uma prova cansativa, porque você tem que ficar indo e voltando para analisar o texto, né? Então, você fica nessa ida e volta aqui, e tem que prestar muita atenção no vocabulário também, porque eles pegam pesado, são bastante textos, né? Mas eu gosto, particularmente, do Sebrasp, dessa banca. Então, aqui eu vou fazer análise dessa daqui, que é de Alagoas, tá? Da Secretaria da Educação de Alagoas, de Alagoas, de 2021. Então, eu achei uma prova fácil, tenho um texto ou dois que eu considerei mais difícil um pouquinho, pela questão de eu não conhecer o assunto, porque é da área pedagógica, né? Como eu não sou formada em letras, então, para mim, fica um pouquinho mais difícil, mas você traduzindo o texto e entendendo o que ele está dizendo na questão da tradução, às vezes, facilita, tá? Então, a gente vai trabalhar essa prova aqui. Como eu sempre peço, né? Não se esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, isso me ajuda bastante a crescer. E depois eu vou deixar ali no box de descrição do vídeo, então, todas as informações em relação a cursos, preparatórios, né? Eu abri agora, para o mês de dezembro, então, a minha agenda para aulas particulares, tá? Bem específico, mas para professores ou para quem já tem um bom conhecimento de inglês, para pôr em prática, então, o que você já sabe, mas na hora, de repente, de se comunicar, né? De abrir a boca e falar, a gente não consegue. Então, visando mais a questão de jovens e adultos para aprender a falar mesmo, a se comunicar. E também agora tem o curso do CETRED para o concurso lá de Calcaia, no Ceará, e vai ser toda terça-feira à noite até a prova, que é dia 28 de janeiro. Então, serão oito aulas. Começa agora dia 5 de dezembro, hoje é dia 1º de dezembro, que eu estou gravando esse vídeo. Vai ao ar amanhã, dia 2 de dezembro, né? No sábado. Então, quem quiser mais informações, é só me chamar no meu WhatsApp profissional, que vai estar ali no box de descrição também, tá bom? E para quem quiser também manter a rotina de estudo aí nas férias, né? Porque concurseiro não pode parar de estudar nunca, né? Só quando passar no concurso que estava querendo. Então, vamos lá. O primeiro texto aqui, então, eu achei um vocabulário bem fácil, um texto bem fácil, bem tranquilo para entender, as perguntas também aqui bem, bem sossegadas. Então, vamos lá aqui. Eu já preparei, então, todos os textos, né? Para não ficar aqui procurando palavra e gaguejando, apesar que gaguejar, eu sempre estou gaguejando, né? Então, vamos lá. Na Tanzânia, então, o governo nacional é que atribui aos professores as escolas aonde eles vão ensinar. Isso significa que eles, geralmente, são enviados para ensinar em regiões mais distantes e, frequentemente, eles têm que pedir, daí, depois, transferência, né? Tentando ficar mais perto das suas cidades natais. A senhorita Najal, eu vou falar Najal, não sei como se pronuncia o nome dela, né? Teve sorte, então, de ter sido designada para uma escola na comunidade aonde ela cresceu. E ela ensina lá desde que ela começou a sua carreira. No final dos seus quatro anos da escola secundária, que seria o que a gente conhece como ensino médio, né? Ela pontuou, ela teve resultados muito baixos nos seus exames nacionais em matemática e contabilidade. Bookkeeping aqui é contabilidade, tá? O que significou que ela não pôde estudar administração como ela pretendia. Porém, né? However, os resultados dela na prova de inglês foram melhores. Então, uma professora, ou uma professora, que a gente não tem como saber, né? Encorajou ela a seguir os seus pontos fortes, né? E pegar o assunto que parecia mais simples para ela se dedicar. Aconselhou, melhor, o conselho que hoje em dia ela passa para os seus próprios alunos. Ela continuou os seus estudos, então, em inglês como matéria principal, né? Major seria o teu assunto principal na faculdade, nos estudos superiores. E passou no difícil, nas provas difíceis, né? Nos exames nacionais, antes de estudar para tirar o seu diploma. Então, quer dizer, ela acabou se formando em inglês, né? Para seguir os seus estudos. Na verdade, ela queria administração, né? Business. Mas, como ela tirou notas menores em matemática e contabilidade, não conseguiu. Então, como eu falei, vocabulário fácil, né? Um texto fácil para você interpretar, traduzir, enfim. Então, based on the previous text, judge the following items. O judge aqui, você vai, né? Colocar se ele é certo ou errado, tá? É assim que funciona a banca Sebrask. Então, 51. Em Tanzânia, the national government often requests transfers for the teachers. Então, aqui está falando o contrário do que fala o texto. Que o governo nacional é que faz o requerimento de transferência para os professores. Não. O governo nacional, que fala aqui, ó. Ele que atribui os professores aonde eles vão ensinar. Depois dos professores que pedem transferência. Tá? Aqui está falando o oposto. Está falando o contrário. Então, a 51 é errada. It can be inferred. Quando fala it can be inferred, quer dizer que você pode deduzir pelas informações que estão no texto. Não quer dizer que a informação está ali escrita no texto. Não. Você pode deduzir pelas informações que estão ali. Mas cuidem com essa dedução. Não usem demais a criatividade de vocês, né? O professor é muito criativo. É deduzir pelo que está ali informando no texto, tá? Então, it can be inferred from the text that Miss Najal is happy with the school to which she has been assigned. Então, você pode deduzir pelo texto que a senhorita Najal está feliz com a escola na qual ela foi designada. Bom, não fala de feliz, mas diz que ela tem sorte. Se ela tem sorte é porque ela está feliz, né? Se não, não diria que ela tem sorte. 53. According to the text. Agora, quando diz according to the text, é exatamente a informação que está no texto. Tem que estar escrito aquilo ali no texto. No máximo com um sinônimo, mas tem que estar ali essa informação. Então, de acordo com o texto, a senhorita Najal always wanted to become an English teacher. Ela sempre quis se tornar uma professora de inglês. O que que diz aqui, ó? Ela sempre quis estudar a administração, mas ela não tirou nota suficiente em matemática e contabilidade. Então, não é verdade. Não é que ela sempre quis ser uma professora de inglês. Então, aqui é errado. In the second paragraph, the word bookkeeping, contabilidade, pode ser corretamente substituída por librarianship. Librarianship é o que a gente traduziria como biblioteconomia. Não é a mesma coisa que contabilidade. Cuidado, porque você olha aqui, parece, né? Bookkeeping, cuidar de livros, manter livros, conservar livros. Não. Bookkeeping é contabilidade, tá? Então, librarianship não é a mesma coisa. The quote, quer dizer, a citação. Pegue o assunto que parece simples, que daí você consegue ir mais longe, que foi o conselho que a professora deu. É o conselho da professora, da senhorita Najal. É exatamente isso, né? Então, bem tranquilo esse primeiro texto, né? Eu acho que aqui foi bem sossegado. Assim que os alunos pisam fora da sala de aula, eles agem como usuários de inglês, que se comunicam com outros falantes de inglês, de uma grande variedade de origens linguísticas e culturais. Dada a abrangência global do inglês e o fato de que a maioria dos usuários não fala inglês como sua língua mãe, é provável que os alunos se envolvam em interações com outros falantes não nativos. Nessas situações, apresentam, então, as características do inglês como língua franca. Ou seja, nenhum dos dois tem a mesma língua materna. Então, eles escolhem o inglês para se comunicar. Então, é a língua franca, né? Que é qualquer uso do inglês entre falantes de diferentes línguas maternas, né? First language, primeiras línguas, línguas maternas. Para quem o inglês é um meio de comunicação, é o meio escolhido como meio de comunicação. E, frequentemente, é a única opção, de acordo com Seidhofer, que ele deve ser o estudioso ali, né? Desde que os falantes do inglês como língua franca representam várias culturas e idiomas, Mas, os contextos de uso dessa língua franca são caracterizados pela diversidade, meu Deus, e pela subsequente imprevisibilidade e variabilidade da comunicação. Portanto, as interações onde as funções, não, onde o inglês funciona como língua franca, requer ou exige um envolvimento ativo do processo de construção de significado por parte dos participantes. Confesso que eu teria que ler mais umas cinco vezes para começar a entender. Mas, vamos lá, né? De acordo com o texto, os falantes devem ser ativos em dar sentido ao processo de comunicação pelo seu contexto, pelas mudanças do seu contexto de uso de uma pessoa para a outra. De acordo com o texto, os falantes do inglês como língua franca devem ser ativos no processo constante de fazer sentido do seu contexto de uso nas mudanças de uma pessoa para a outra. Quer dizer, que muda de pessoa para a outra. Sim, por quê? Porque são pessoas de uma grande variedade de origens linguísticas e culturais. Eu coloquei isso na terceira linha do primeiro parágrafo. Exatamente, ó. Terceira linha do primeiro parágrafo e na segunda linha do segundo parágrafo. Muda de pessoa para pessoa. Imprevisibilidade e variabilidade de comunicação. Diversidade, tá certo. Várias culturas e línguas. Então, essa daqui tá certa. A expressão. Apresentam, então, as características. Bear the hallmarks of the English language. To show the physical signs of something which happened in the past. This face bore the hallmarks of many missions. To have the signs. Ter os sinais que marcam. Ter as características típicas de alguma coisa. É bem isso do inglês. É quer dizer, to bear the hallmarks. These situations then bear the hallmarks of English as a língua franca. Tá certo. Bear the hallmarks é você ter as características típicas de alguma coisa. 58. In any use of English among speakers of different first languages for whom English is the communicative medium of choice, and often the only option, the word whom could be correctly replaced with who. Bom, aí nós temos que avaliar. Por quê? Porque o whom e o who são dois pronomes relativos. Que se referem a pessoas. Mas o whom é usado quando você está substituindo o objeto do verbo. E o who quando é o sujeito do verbo. E aqui diz assim, ó. Any use of English among speakers of different first languages for whom? Is speakers of different first language for whom? Deixa eu voltar aqui. Tá no first paragraph. Any use of English among speakers of different first languages for whom? Speakers, aqui. English is the communicative medium of choice. Se eles são. Objeto, eu não tenho como substituir por who, que é sujeito. Tá? Então, não tem como. Which is these situations. Aqui eu tenho sujeito. Que eu estou sendo, usando o pronome relativo which aqui, ó. Pra me relacionar com o sujeito. Tá? Então, esse whom tá sendo relativo ao speakers, que é o objeto. Então, eu não tenho como mudar pra who, porque who seria o sujeito. Então, essa daqui tá errada. Fifty-nine. In, learners are likely to be involved in interactions with other non-native speakers. No primeiro parado. A frase are likely to be, will probably be. Tá certo? Porque are likely be, are likely to be é provavelmente serão. E will probably be é a mesma coisa. Serão provavelmente. The word functions aqui é verbo. É verbo. Olha aqui. Therefore, interactions where English functions. Portanto, as interações onde o inglês funciona. É o verbo aqui, ó. Porque o... Therefore, thinking word, as interações onde o inglês funciona. É verbo? Tem o S? Não, aquele é verbo. Errado. If two speakers, sorry, from the same country need to interact in English to understand each other, they will be using English as a língua franca. Olha aqui. Se dois falantes do mesmo país, se eles são do mesmo país, eles têm a mesma língua materna. Se eles têm a mesma língua materna e escolhem inglês para se comunicar, o inglês não é língua franca. Eles têm que ter a língua materna diferente para ser língua franca. Tá? Se eles têm a mesma língua materna, o inglês não é língua franca. Tá? Daí não dá certo. Então, não. Vamos em frente. Aqui nós temos um quadrinho. Aqui não sei se dá para vocês lerem, né? Mas o pai aqui, o senhorzinho, o pai da moça que se chama Silvia, né? Chega aqui para ela e diz assim, what are you doing, Silvia? E ela está aqui mexendo no computador, né? No laptop. E ela diz, back in up. O que é back in up? É um phrasal verb, né? Back up. Fazer cópias de segurança. Aqui, o back up tem vários sentidos. O back up pode ser andar com a marcha ré, com o carro, dar ré, né? Pode ser fazer cópia de segurança, se você está se referindo ao teu laptop aqui no computador, né? E back up também pode ser você dar apoio, suporte a alguém, né? Tipo assim, eu cubro você, eu te dou apoio, né? Então, aqui no caso, a gente entende que ela está fazendo as cópias de segurança, né? Mas o senhorzinho, como não é dessa geração, ele não entende. Ele, para ele, é dar marcha ré. Ele diz assim, you don't look like you're backing up to me. Não parece que você está dando a marcha ré para mim. Ela diz, no, I'm backing up my files. Não, eu estou fazendo cópia de segurança dos meus arquivos. Mas ele ainda não entendeu, porque ela está falando backing up. Para ele, backing up é dando a ré. Daí ele faz de conta que entendeu e vai tentar dar um conselho para ela, né? Well, let me give you some advice. When my dad taught me to drive, ele ainda não entendeu. Quando meu pai me ensinou a dirigir, he said, Never back up any more than you absolutely have to. Quando meu pai me ensinou a dirigir, ele me disse, Nunca ter ré mais do que você precisa. Bom, ele ainda não entendeu, né? That's a great rule for anything in life. Try to concentrate on going forward, not backing up. É uma grande regra para qualquer coisa na vida. Tem que se concentrar em ir para frente. Não dá ré. Não voltar para trás. E o que ela ia fazer, né? Ela concordou com ele. Thanks, Dad. I'll try to remember that. Obrigado, papai. Eu vou tentar lembrar disso. Daí ele sai todo orgulhoso, né? I'm glad I could help. Fico feliz em ajudar. Dele ainda, né? Where would young people be without the sage advice of their elders? Onde é que sua juventude iria parar se não fosse os sábios conselhos dos idosos, né? Ele ainda saiu se achando, né? Então, quer dizer, ele não entendeu nada, deu um conselho e ainda saiu por cima, né? Então, Based on the comic strip above, judge the following items. It can be inferred, pode-se deduzir, que o pai da Silvia não entendeu o que a Silvia quis dizer quando ela disse, I'm backing up my files. E realmente a gente vê que ele não entendeu, porque ele continuou falando como se ela estivesse falando que estava dando marcha ré, mas ele não entendeu como, porque ela não estava com o carro, né? Então, realmente, ele não entendeu. 63. In never back up anymore, then you absolutely have to, the phrasal verb back up is synonymous with back down. 62. Não, 63, sorry. O back down não é sinônimo do back up. O back down é desistir. E o back up é dar ré, tá? Então, não é sinônimo. Não fecha aqui. In where would young people be without the sage advice of their elders? The word sage means meaningful. Meaningful é significativo. Significativo. E sage é sábio. Então, não, né? Não fecha. Significativo e sage não fecha. It can be inferred that Sylvie intends to take her father's advice. Ela diz assim, thanks, dad. I'll try to remember that. Apesar do conselho não tem nada a ver com o que ela estava fazendo, a gente entende que ela levou a sério, né? Ela disse, obrigada, papai. Eu vou tentar me lembrar disso. Ela levou o conselho dele a sério. Apesar de não ter nada a ver com o contexto, né? Então, aqui é correct. Ok? Eu vou tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar mais um texto aqui. Esse daqui é curtinho. Antigamente, nós não escrevíamos como falávamos, porque não havia um mecanismo, né? Um dispositivo, até mesmo um aplicativo, que reproduzisse a velocidade da conversa. Mas... Texting, né? Seria mensagem de texto, né? Mensagem de texto e mensagens instantâneas fazem isso. E a revolução começou. Isso envolve, então, a mecânica bruta da escrita. Mas, na sua economia, espontaneidade, até mesmo vulgaridade, as mensagens de texto, na verdade, é uma nova maneira de falar. Há o culto virtual, a brevidade, né? A rapidez, que seria essa questão da rapidez, né? De ser breve na escrita. Então, há pouco interesse na capitalização, que seria as letras maiúsculas, né? E pontuação. Há o argumento de que mandar mensagens, mensagens instantâneas, é uma escrita pobre, é análogo, então, à questão de que os Rolling Stones fazem uma música ruim, porque não usa violas, né? Violinos, os instrumentos clássicos, né? As mensagens de texto estão desenvolvendo, então, um novo tipo de gramática e de convenções, né? Based on the previous text, judge the following items. 66. Considering language usage in formal registers. Então, ó, considerando o uso informal, tá? Da linguagem. Na frase, we didn't much write like talking. Nós não escrevíamos muito como nós falávamos, né? A expressão much write, aqui, ó, didn't much write, pode ser substituída por write much. Sim, aqui não tem diferença nenhuma a gente dizer we didn't much write, como we didn't write much like talking, tá? Aqui não faz diferença nenhuma inverter o verbo e o adverb. The word texting is used in the text as a noun. Então, aqui a palavra texting está sendo usada como um substantivo. Bom, para isso, a gente tem que voltar e analisar, tá? Ela é usada várias vezes, né? Vamos grifar aqui onde ela aparece. Texting. Aqui. Ó, só o fato de ter o is aqui depois, né? O verbo já está me dizendo que é um substantivo, né? Eu estou usando ela como sujeito da frase, né? Então, ela só pode ser um substantivo, né? Ó, but texting and instant messaging do, texting is, texting is. Não é óbvio que é um substantivo, né? Só o fato de ter um verbo depois, ela está sendo usada como sujeito. Então, é um substantivo sim. Aqui está correto também, tá? 67 está correto. 68. In the sentence, but texting and instant messaging do. And a revolution has begun. Begun, sorry. The term do is used to avoid repeating the phrase reproduce the speed of conversation expressed in the previous sentence. Então, aqui o do, ele está sendo usado como auxiliar para não repetir. Reproduce the speed of conversation. Então, para isso, a gente tem que voltar lá na frase e analisar o que o do está fazendo aqui. Então, vamos lá. But texting and instant messaging do. Mas texting and instant messaging fazem. Fazem o quê? Então, nós temos que voltar para ver o que ele está substituindo aqui. O que ele está evitando repetir. In the old days, we didn't much write like talking, because there was no mechanism to reproduce the speed of conversation. But texting and instant messaging do. O que o texting and instant messaging do reproduce the speed of conversation? Realmente, ele está evitando essa repetição. Então, aqui é verdadeiro. Nossa, três verdadeiras seguidas, a gente já começa a se assustar, né? 69. The text exposes the fact that writing nowadays has become less limited by the constraints of punctuation. O que são constraints? Restrições. Restrições. Então, o texto expõe o fato de que a escrita hoje em dia se tornou menos limitada pelas restrições de pontuação. Não é só pelas restrições de pontuação, né? Mas também o não uso correto das letras maiúsculas, os erros de gramática, né? Então, não é só pelas restrições de pontuação. Então, a analogia entre os Rolling Stones, a música dos Rolling Stones e as mensagens instantâneas é usada para apoiar, né? Para dar suporte à ideia de que os ambos conseguiram sucesso, mesmo sem o apoio de elementos antigos. E é verdade, né? Foi essa analogia que eles utilizaram. Que mesmo os Rolling Stones não utilizando presença de instrumentos clássicos, né? Na sua música, eles conseguiram ter sucesso. Então, é a mesma coisa que está acontecendo com as mensagens de texto. Elas se disseminaram, mesmo sem utilizar a gramática correta, pontuação, letras maiúsculas, né? Enfim. Both capitalization and punctuation are visual elements related to syntax of written speech. Então, as letras maiúsculas e pontuação são elementos visuais relacionados com a sintaxe do discurso escrito. Tá certo, né? São elementos visuais do discurso escrito. Vamos em frente. Nós vamos até a questão 100. Depois da 100 já vem a parte pedagógica, que daí eu não trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos palavrinhas importantes, né? Burned out, harder and harder, repetição de comparativos, né? Pretend e threshold. Então, burned out. Burned out. O burn a gente conhece como queimar, né? Mas quando a gente usa ele como adjetivo, assim, I was burned out, quer dizer, eu tava esgotada, no sentido de estressada, tá? I was burned out. Harder and harder. Quando eu uso repetição de comparativos, assim, Se for adjetivo curto, né? Eu vou usar com o sufixo IR. Hotter and hotter. Colder and colder. Harder and harder. Faster and faster. Então, quer dizer, cada vez mais difícil. Faster and faster. Cada vez mais rápido. Colder and colder. Cada vez mais frio. Se for adjetivo longo, eu vou usar o more. More and more intelligent. More and more interesting. More and more beautiful. More and more comfortable. Cada vez mais confortável. Cada vez mais bonito. Cada vez mais difícil. More and more difficult. Então, é pra dizer cada vez mais, tá? Quer dizer que está progressivamente aumentando. To pretend, eu tenho que saber que é um falso com inato, né? É fingir. E threshold. Tipo assim, I had my threshold. Eu tô achando que eu tô falando errado. Será que é threshold? Eu acho que é threshold. Eu acho que eu tô falando errado aqui. Acho que é threshold, tá? I had my threshold. Tipo assim, eu cheguei ao meu limite, tá? Eu cheguei ao meu limite. Chegar ao limite, tá? Cheguei ao meu limite. I had my threshold. É threshold. Acho que eu tava pronunciando errado, tá? Então, a Michelle Fenn diz que ela teve que parar de fazer. Ó, o quito aqui é muito importante também. É você parar de fazer alguma coisa. Desistir de fazer alguma coisa. Lembrar que depois dele você tem que usar um verbo com ing. Você não pode usar um to, tá? Teve que parar de fazer os seus vídeos populares de maquiagem e beleza no YouTube. Porque ela estava esgotada. Estava cada vez mais difícil pra mim fingir que eu estava feliz. Que eu era feliz, ela diz. Como resultado, me torna tóxica com os meus relacionamentos e amizades. Mas eu cheguei ao meu limite. Aquela história, né? A vida feliz e perfeita no YouTube, no Instagram. E na realidade não é tudo isso. 72. It can be inferred. Pode ser deduzido pela frase I had my threshold. E a Michelle Fenn estava infeliz com a situação e que as coisas precisavam mudar. Disse tudo, né? Michelle Fenn could not make any more makeup and beauty videos because she got burned. Olha aqui. Porque ela se queimou. Aqui eu estou com o sentido literal do burned. Ela se queimou. Quando eu tenho get mais um adjetivo, um verbo na terceira coluna, né? Participe do passado, sentido literal. She got burned. Mas não. É porque she was burned out. Aqui é com o verbo to be. Ela estava esgotada. Tá? Então não tem nada a ver. The expression to pretend, fingir, is synonymous with dissimulate. Yes. Dissimular, fingir, né? The verbal phrase quit making could be correctly replaced with quit to make without changing the meaning of the text. Não. Se você tem aqui, ó. Quit making é porque assim é o certo. Tá? Então, 99% que não pode trocar. Tá? Qual que pode trocar? Existe algum que pode trocar sem trocar o sentido? O like, o love, os que expressam gosto, né? Like, love, hate, enjoy. Acho que esses aqui, tá? Os que expressam gosto. Os outros eu acredito que não. Tá? Então cuidem com esses verbos. Vamos em frente? Falta pouco. Só que não. O papel da pronúncia no ensino de uma língua não nativa tem estado em constante mudança. Nas abordagens anteriores, a pronúncia da língua estrangeira era ou o resultado da exposição à língua-alvo ou de abordagens que utilizavam conjuntos complexos de exemplos e repetições. Como sugerido em grande escala, a importância da pronúncia sempre foi determinada pela ideologia e pela intuição, e não pela pesquisa, pela investigação. Os professores decidiram intuitivamente quais recursos têm maior efeito na clareza e quais podem ser aprendidos na sala de aula. Saito afirma que enquanto os níveis morfológicos e sintáticos dos idiomas são ensinados em exercícios contextualizados e significativos, a prática da pronúncia é descontextualizada devido ao uso de exercícios e repetição. Isso é complicadinho. A pronúncia é um dos aspectos da língua que tantos professores nativos e não nativos do inglês não gostam de ensinar. Nossa, o que eu escrevi aqui? Não gostam de ensinar. E a falta de formação adequada para os professores resulta em uma utilização intuitiva dos materiais e técnicas disponíveis. Isso é um perigo. O estabelecimento de metas pedagógicas deve ser baseado no conhecimento e nas questões de pronúncia. Professores não qualificados podem ter ideias erradas sobre os fenômenos fonológicos. Isso é verdade. E não conseguem avaliar ou utilizar os materiais de ensino apropriadamente. Com precisão. E não conseguem estabelecer objetivos realistas quando ensinam pronúncia. Além disso, mesmo os materiais didáticos não refletem as conclusões das pesquisas atuais e eles podem parecer ou serem considerados enfadonhos. No entanto, Baker, que deve ser um estudioso aqui, argumenta que os professores que concluem um curso de pronúncia têm e aplicam uma gama mais ampla de atividades de pronúncia em suas salas de aula. Pronúncia é uma coisa muito complicada de você ensinar, cara. Tu tem que ser muito bom para ensinar pronúncia. Na frase, Unqualified teachers may have misconceptions about phonological phenomena. No second paragraph. A palavra may pode ser substituída corretamente por might? Sim, o may pode ser substituído por might, porque olha aqui. O may significa permissão ou possibilidade. E o might significa possibilidade. O may aqui no segundo parágrafo. Vamos ver naquele cálculo. Esse é o segundo parágrafo? É. Ele não está com permissão. Você não está pedindo may I go to the bathroom teacher, may I go to the restaurant teacher, may I drink water. Você não está pedindo permissão. Então, ele só pode ser possibilidade. Então, aqui é claro que ele pode substituir. Ok? A expressão key in on. Key in on é você gostar, estar afim de fazer alguma coisa e tal. Não significa hábil, habilidoso. Skilled at é você ter habilidade. Ser hábil. Tá? Ter habilidade. Em fazer alguma coisa. Ser hábil. Então, não é a mesma coisa que key in on. Tá? Key in on é você estar empolgado, gostar de fazer alguma coisa. É ansioso para fazer alguma coisa. Seventy-eight. According to the text. Então, de acordo com o texto. Professores não nativos de idioma não têm habilidade, não são capazes de acessar os materiais de maneira correta. Mas aqui, o que que fala aqui no início do segundo parágrafo? A pronúncia é um dos aspectos da língua que ambos os professores nativos e não nativos não gostam, não têm, não estão ansiosos para ensinar. Porque eles não têm um treinamento adequado e não conseguem usar as técnicas e os materiais disponíveis. Então, não são só os professores não nativos. Os nativos também não. Então, tá errado. Tá? Muito preconceito com os professores que não são nativos, né? According to the text, foreign language teachers are unaware of the current research on pronunciation. De acordo com, eu acho que eu pulei alguma aqui, de acordo com o texto, os professores de língua estrangeira estão, não sabem, não conhecem as pesquisas recentes em pronúncia. Não, não são os professores que não conhecem. Olha aqui, ó. Além disso, os materiais de ensino não refletem as conclusões das pesquisas atuais. Não são os professores, são os materiais que não refletem o resultado das pesquisas. Quer dizer, os materiais estão desatualizados, não são os professores. Tá? Então, aqui tá errado também. De acordo com o primeiro parágrafo, quando se refere à pronúncia, os professores de língua estrangeira confiam mais em seus gut feelings. Gut, gut, são os órgãos internos, vísceras, tá? Então, quer dizer, confiam mais na sua intuição, né, do que nos dados científicos, né? Então, se a gente voltar aqui no primeiro parágrafo, diz aqui, ó. As the large extent, the importance of pronunciation has always been determined by ideology and intuition rather than by research. Então, quer dizer, os professores confiam mais na sua intuição do que nas pesquisas, né? Então, gut feelings. Então, essa daqui tá certa. E vamos lá, que tem prova ainda pela frente, né? A pergunta vai me dar água, porque minha garganta tá secando, ainda mais com o ar-condicionado. Vamos lá. Os professores, às vezes, presumem que os alunos mais extrovertidos serão capazes de aprender uma pronúncia melhor do que os alunos mais tímidos. E talvez haja alguma verdade nisso. Alunos confiantes podem falar mais e ter mais disposição para tentar novos sons e essa prática extra pode ajudá-los a melhorar a sua pronúncia. Porém, no entanto, essa melhora certamente não é garantida. Alguns alunos mais extrovertidos, mais expansivos, né? Podem estar produzindo muito idioma, mas eles também podem estar não dando, avançando, né? Sem dar atenção à precisão, né? A precisão da sua pronúncia. Se os ouvintes ficarem impressionados com a sua fluência e aceitarem essa pronúncia imperfeita, eles não terão como saber se eles precisam melhorar. Então, os alunos mais introvertidos, mais tímidos, podem, na verdade, estar pensando com mais cuidado sobre sons e práticas interiormente, né? Internamente, desculpe. Mesmo se eles não falam muito em sala de aula. Não subestime os alunos quietos. Encoraje os seus pontos fortes e as possibilidades em todos os alunos. E motive eles, né? Se é que motive e encoraje eles, todos eles. Todos os alunos podem aprender e melhorar da sua própria maneira. Outro aspecto de personalidade que pode afetar a pronúncia é o grau com que a pessoa está disposta ou capaz para mudar a maneira como ela soa. A maioria de nós tem falado e ouvido a língua da mesma maneira, do mesmo jeito familiar, desde que nós aprendemos a falar. A nossa voz, a nossa pronúncia é uma parte central da maneira como nós nos vemos. E isso pode ser desconfortável e possivelmente até assustador tentar sons não familiares e outras melodias da língua. Para algumas pessoas esse processo pode parecer um pouco conturbado e para outras um sério bloqueio. De acordo com o texto, a fim de melhorar a sua pronúncia, os alunos mais tímidos deveriam falar mais na sala de aula e interagir com outros alunos. Não é isso que falam, tá? Não é isso que falam. Aqui diz que eles podem estar sim refletindo um pouco mais internamente essa questão de sons e pronúncia. Não quer dizer que para melhorar eles têm que falar mais, né? Na frase, most of us have been speaking and listening to language in the same familiar way since we learned to talk. The word since, desde, né? No caso aqui um adverbo de tempo. Pode ser corretamente substituído por as long as. As long as contando que. Que é uma linking word, né? Não, né? Não tem nada a ver desde que com tanto que. Não pode substituir, não. It can be inferred from the text that our identity is partly tied to the way we speak. Sim. A nossa identidade está parcialmente ligada com a maneira com que falamos. Porque olha aqui, ó. Our voice and our pronunciation are a central part of the way we see ourselves. Tá aqui, né? Tá dizendo isso mesmo. According to the text, speaking more and thus practicing more does not necessarily lead to improvement. Então, de acordo com o texto, falar mais e assim, portanto, praticar mais, necessariamente não leva à melhora, né? Ao improvement. Verdade. Isso daí não é garantido, né? Tá aqui no primeiro parágrafo, eu acho. They have... Não, não é isso daqui. It's not guaranteed. Eu vi isso daqui. Onde é que tá? Devia ter marcado, né? Aqui, ó. However, this improvement is certainly not guaranteed, né? It can be inferred from the text that being introverted is certainly a disadvantage when it comes to learning pronunciation. Não fala que você ser tímido e mais quieto é uma desvantagem. No momento algum falou que é desvantagem. Pelo contrário, fala que um aluno mais introvertido pode estar refletindo interiormente. Não é porque ele não fala que ele não tá pensando, que ele não tá, né, evoluindo. Então, aqui é errado. Na última frase do primeiro parágrafo, a palavra imperfect pode ser substituída por flawless. Vamos ver aqui, ó. Na última frase de qual parágrafo? Já esqueci. Última frase do primeiro parágrafo. Última frase, imperfect. O que que é imperfect? Imperfect é imperfeito. Imperfect. Flawless. Flaw é falha, né? Defeito, falha. Mas quando você coloca o sufixo less, é sem menos. Sem falha. Sem falha é perfeito. Perfect. Perfect não é a mesma coisa que imperfect. É o oposto. Então, não pode. Errado. Vamos pra mais um texto. Vamos lá. Tem prova ainda pela frente. Acho que esse vídeo vai dar umas duas horas. Vamos lá. Qualquer que seja o treinamento dado, ministrado, né, deverá sempre haver uma preocupação em relação à naturalidade e espontaneidade da fala cotidiana. Em vez de uma produção sonora em razão da preservação da pronúncia correta. Isto é, de fato, um assunto, uma preocupação, uma questão crucial. Pois se for exigido demasiado cuidado do aluno, isso pode acabar por ser um bloqueio, por se tornar um bloqueio indesejável a outro fator mais importante, ou seja, a fluência. Talvez, e pior ainda, se forem desenvolvidos hábitos de pronúncia excessivamente cuidadosos, isso certamente causará dificuldades para compreensão oral, pois os alunos esperarão ouvir sons e palavras e enunciados, né, dicção da maneira que eles produzem pessoalmente. Então, se você cobrar demais que a pessoa pronuncie aquilo extremamente correto, ela só vai entender se a outra pessoa pronunciar exatamente da mesma maneira que ela. Então, a gente tem que cuidar muito nessa exigência demasiada, né. Tudo tem um limite, né, gente. É claro que eu não estou dizendo para aceitar pronúncias erradas, tá, cuidado. E não sou eu que estou dizendo, é o texto aqui, tá. Based on the previous text, judge the following items. In the first sentence of the text, the word should could be replaced with should. Gente, should e shall não tem nada a ver, né. Should é deveria. Shall é como se fosse um will, né, um modal do futuro. Então, não tem nada a ver. Se fosse may, might. Se fosse must have to. Se fosse should, ought to, tá. Mas should e shall não tem nem o que falar aqui, né. Não tem nem o que discutir. In the fragment, as students will expect to hear sounds, words, and uterances the way they personally produce them, the word as is a linking particle expressing consequence. O as não é de consequência. O as é pois. Pois é conclusion. Não é consequência, tá. Então, não. For the sake of. Por uma questão de. Por uma razão de. Por um motivo de. For the purpose of. Yes. Tá. According to the text, excessive. Nossa, deu uma gaguejada. Excessive demands with regard to pronunciation can inhibit fluency. Exigências excessivas em relação à pronúncia. Podem inibir a fluência, sim. Certíssimo. Acabando, tá acabando. Mais dois, vamos lá. Perdi metade do texto, vamos lá. A história, a história, a história, a história do estudo da linguagem ilustra atitudes amplamente divergentes ao que diz respeito à relação entre escrita e a fala. A linguagem escrita foi o meio da literatura e, portanto, uma fonte de excelência, de padrões de excelência linguística. E sentia-se que ela fornecia a linguagem, a permanência e a autoridade. As regras de gramática eram, portanto, ilustradas exclusivamente para textos escritos. A linguagem falada do dia a dia, ao contrário, era ignorada e comandada como um objeto indigno de estudo, demonstrando uma falta de cuidado e organização. Dizia-se que não tinha regras, que os colantes ficavam com a ilusão de que, para falar bem, era necessário seguir normas corretas estabelecidas nos livros de gramática e manuais de estilo de escrita. Havia críticas esporádicas, a esse ponto de vista, durante o século XIX, mas não até o século XX, quando a abordagem alternativa se disseminou, digamos assim, se generalizou. Essa abordagem apontava que a fala era muitos milhares de anos mais velha que a escrita e que se desenvolve naturalmente nas crianças, enquanto que a escrita tem que ser ensinada artificialmente. E que os sistemas de escrita são derivados, basicamente, dos sons da fala. Deixou a escrita no chinelo, né? Então, baseado no texto, vamos lá. The word thus, the word thus, pode ser substituída corretamente por hither to. Hither to eu não conhecia, tá? Hither to significa até agora, é mais formal, tá? Até agora, até aqui. Pode ser substituído por thus, thus é portanto. Thus pode ser substituído por so, por therefore, tá? Mas não por, porque ela é conclusão, tá? Não por hither to. Ninety-two. O it pode se referir, ele está se referindo a source of standards, fonte de padrões? Bom, o it está na third sentence, mas temos que voltar lá e ver se ele está substituindo a source of standards, que está na second sentence, na frase anterior. Então, vamos lá. Primeira frase vem até aqui. Segunda frase até aqui. A terceira frase está aqui nesse it. Esse it está substituindo source of standards. Então, vamos ler. Written language was the medium of literature, and thus, a source of standards of linguistic excellence. It was felt to provide language with permanence and authority. It was felt. Pra mim é written language. It was felt. Written language was felt to provide language with permanence and authority. Não, ele está substituindo written language. Então, aqui é falso. Errado. This viewpoint se refere à ideia que a spoken language should follow the same rules as written language. Então, se refere aqui, ó. This viewpoint se refere ao quê? Tá, anteriormente, né? Havia crítica esporádica a esse ponto de vista. Qual era esse ponto de vista? Dizia-se que não tinha regras, que os falantes deveriam, ficavam na ilusão de que para falar apropriadamente era necessário seguir as normas corretas, reconhecidas nos livros de gramática. Então, que a língua falada deveria seguir as regras da linguagem escrita. Aqui. Ideia da língua falada deveria seguir as mesmas regras da linguagem escrita. É, sim. Ninety-four. De acordo com o texto, acreditava-se que a linguagem do dia-a-dia falada era muito anárquica e costumava... Não, era muito anárquica para ser usada como base da gramática. Está aqui, ó. Dizia-se que não tinha regras, que os speakers tinham a ilusão de, se quisessem falar, tinham que seguir as regras da linguagem escrita, né? Então, está aqui. Ó, tinha falta de cuidado, não tinha organização, né? Então, realmente, ela era muito anárquica. Ah, eu não coloquei aqui. Ah, não, está aqui. Está certo. A linguagem falada precede a linguagem escrita, e é o que fala aqui, né? Havia, então, uma crítica esporádica, mas tudo culminou no século XX com essa abordagem alternativa, né? Que disse, então, que a linguagem falada tinha milhares de anos a mais do que a linguagem escrita, que ela se desenvolve naturalmente, não precisa ser ensinada artificialmente. Então, que a linguagem escrita deriva da linguagem falada. Então, aqui que o jogo virou, né? Então, realmente, aqui está certo. A linguagem falada precede a linguagem escrita. E a 96? A predominância da linguagem escrita foi inquestionada até o século XX. Na verdade, não, porque ela começou a ser questionada já um pouquinho esporadicamente no século XIX. Nossa, que gaguejado. Então, aqui é errado. E o último texto, vamos lá. Até o 100, né? É o último, né? É. Cansa ativa a prova, né? Então, vamos lá. A observação geral sugere que aqueles que começam a aprender inglês depois dos seus anos escolares têm mais probabilidade de ter sérias dificuldades em adquirir uma pronúncia inteligível, com um grau de dificuldade aumentando notavelmente com a idade. Essa dificuldade não tem nada a ver com a inteligência ou nível de educação, ou até mesmo com o conhecimento da gramática inglesa e vocabulário. Claro que não há uma resposta simples no porquê a pronúncia é tão difícil de aprender. Na verdade, há uma larga gama de perspectivas teóricas nessa pergunta. O que é geralmente aceito entre os psicolinguistas e fonologistas, que são especialistas nessa área, é que a dificuldade em aprender a pronunciar uma língua estrangeira é muito mais cognitiva do que física, e que é uma coisa que tem a ver com o som bruto, que é categorizado e conceituado com o uso da linguagem. Muitos aprendizes da língua inglesa, como uma segunda língua, têm maiores dificuldades com a pronúncia do inglês, mesmo depois de muitos anos aprendendo o idioma. Isso frequentemente resulta em eles enfrentarem dificuldades até mesmo em outras áreas, como encontrar um emprego. Até um certo nível de proficiência, essa dificuldade é mais severa, até mesmo dificulta a comunicação no processo de aprendizes de inglês como língua franca ou como segunda língua. O que mais dificulta é a pronúncia, e não o vocabulário gramático. Ou seja, a pronúncia é o que mais impede, o que mais dificulta essa comunicação. Não é o vocabulário, não é a gramática, ou pior, é a pronúncia. Então aqui, essa questão me deixou na dúvida. E eu vou deixar isso daqui para vocês comentarem aí e me ajudarem a responder. Esse fragmento aqui, most likely, é um exemplo de superlativo? Porque para mim, o superlativo, ele tem que ter o artigo. Então teria que ser the most likely. E aqui eu tenho só most likely, tá? Que está aqui no primeiro parágrafo, ó. There are schoolers who are most likely to have serious difficulties. Para mim, eu fiquei muito na dúvida se isso daqui é um superlativo, tá? Então eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, se isso é ou não um superlativo. No gabarito da prova diz que sim, que é um superlativo. Então se vocês puderem colocar aí nos comentários para mim se isso realmente é um superlativo ou não. Eu sei que pelo most deveria ser um advérbio no superlativo, né? Mas eu fico com essa dúvida. Não teria que ter o the most likely. Enfim. Então coloquem aqui para mim, tá? Então de acordo com o texto, a dificuldade em adquirir uma pronúncia inteligível em inglês cresce sutilmente com o tempo. Na verdade, não é sutilmente, né? Aqui diz que é notavelmente, quer dizer, é uma coisa notável com o tempo e não sutil, tá? Então aqui está errado. Although experts have different perspective on the causes of difficulties in pronunciation, there is a consensus that these difficulties are linked more to the learning process than to physiologic features. Então diz que, apesar de terem várias perspectivas, né? Na causa dessa dificuldade da pronúncia, tem um consenso que estão mais ligadas ao processo de aprendizagem do que características fisiológicas, né? E é o que diz aqui. É muito mais cognitivo do que físico, né? Então aqui está certo também. E a última, que a pronúncia tem um grande papel na limitação da comunicação para os falantes tanto de língua franca como segunda língua, do que qualquer outro aspecto do idioma, né? E é o que fala aqui na última frase do texto. O que mais impede essa comunicação é a pronúncia. Não é a falta de vocabulário ou de conhecimento gramatical, e sim a pronúncia. Então o que mais atrapalha é realmente a pronúncia. Então essa daqui está certa também. E aqui eu paro a análise, porque daí entra a parte já pedagógica, né? E conhecimentos aí que eu não tenho. Então aqui eu encerro a análise dessa prova. Cansativa, longa, né? Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. E não se esqueçam então de curtir, comentar, se inscrever, enfim, em tudo aquilo que eu peço sempre. Deixem também sugestões e provas aí para eu fazer análise. Mandem as provas lá no meu WhatsApp, que eu vou fazendo uma fila sempre, né? E assim que vai dando eu vou postando as análises. As análises saem sempre no sábado, às 9 horas da manhã. E terças e quintas, às 9 da manhã, então, a parte de gramática, phrasal verbs, collocations, idiomas, enfim. Também vocês podem deixar sugestões para esses vídeos, tá bom, pessoal? Thank you very much, and see you next video. Bye-bye.